Bom, o teste diz que se mostra muito eficiente para definir as atribuições ideais para que cada indivíduo obtenha um desempenho superior. Essa é a ideia. Então, através do teste, nós podemos verificar quais fatores que motivam o colaborador, os seus pontos fortes e quais também são as suas possibilidades no que se refere à comunicação ou ainda à capacidade de gestão e de liderança, por exemplo, tá? É importante nós entendermos que esse teste não é uma ferramenta para medir a capacitação, a inteligência ou ainda a experiência dos candidatos, ok? Ele vai realmente verificar o seu comportamento e a sua forma de reagir quando confrontado com determinadas situações e ambientes de trabalho, tá? Para o colaborador, o método diz que funciona ainda como uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. Então, o gestor pode até sugerir que o colaborador primeiro efetue o seu autoteste para depois discutir com esse colaborador quais que foram os resultados a que ele chegou, tá? Então, isso significa que é possível fazer o teste para que a pessoa possa se conhecer melhor e, assim, iniciar o processo de autodesenvolvimento. Notem que a avaliação comportamental com base no método DISC pode ser efetuada de diversas formas. Pode ser a partir de um formular impresso, pode ser através de um software específico para isso e assim por diante, tá? A utilização do software específico, por exemplo, facilita porque nós vamos obter uma maior rapidez no levantamento, na estruturação e na análise das respostas obtidas, certo? E, além disso, quando a gente utiliza o software, nós podemos ter mais segurança no resultado final. Afinal, como a gente sabe, o sistema pode processar e classificar uma grande quantidade de informações, certo? Bom, esse teste apresenta também vários benefícios, tá? Um deles, sem dúvida, é a maior assertividade no momento das contratações, tá? Então, é possível identificar os candidatos que realmente combinam, que estão de acordo ou possuem uma maior aderência à cultura organizacional e à equipe de trabalho. Então, em muitas empresas, o processo de seleção é feito apenas com base nos conhecimentos e nas habilidades dos candidatos, o que é uma forma errada, como a gente já notou, tá? Então, é preciso avaliar se os valores do indivíduo combinam com os disseminados pela empresa também. Se tiver essa afinidade, com certeza esse colaborador vai ter uma maior aderência ao trabalho, o que pode reduzir de forma significativa o turnover precoce, certo? Um outro benefício é o aprimoramento do trabalho em grupo. Um teste como este pode determinar qual a melhor forma de se organizar uma equipe por meio da associação de perfis que se complementam. É aquilo que eu havia falado lá no início, tá? Então, quando nós conhecemos o perfil comportamental de cada um dos indivíduos da nossa equipe, é possível nós identificar aquele perfil que nos falta para manter o equilíbrio desta equipe e assim chegar ao sucesso, certo? Nós temos também um outro benefício que é o direcionamento de talentos. O DISC durante o processo de seleção é uma ferramenta muito poderosa para garantir a precisão de uma contratação, tá? Porque o teste permite identificar qual o candidato melhor, se alinha com os valores da empresa e também com as demandas do cargo que se busca preencher, tá? Então, com isso, o teste diz que reduz a margem de erro na hora de contratação, proporcionando um menor risco de elevar a rotatividade de funcionários, certo? Um outro benefício é o desenvolvimento de lideranças. Então, nós podemos utilizar esse teste para o processo de desenvolvimento e fortalecimento das lideranças, tá? Porque o teste permite que eu identifique qual o tipo de líder é aquele indivíduo e de que forma ele pode influenciar e engajar as suas equipes, tá? Esses dados são bastante relevantes, tanto para o próprio líder que poderá trabalhar o seu crescimento, quanto para a área do RH responsável pelo seu desenvolvimento também, tá? Um outro benefício seria o desenvolvimento de aptidões pessoais. Então, não apenas a organização que utiliza o DISC colhe frutos com sua aplicação. Cada um dos indivíduos que realiza o teste tem em mãos uma importante ferramenta de autoconhecimento, como nós falamos anteriormente, e assim identificar quais são as suas potencialidades e quais são os pontos críticos, elementos que ele pode usar a seu favor para o aprimoramento profissional e também para o seu aprimoramento pessoal. Então, essas são as principais aplicações e benefícios desse teste, tá? Uma metodologia de avaliação psicológica de desempenho que se tornou uma das ferramentas preferidas das equipes de recrutamento e seleção, tá? Uma metodologia de avaliação psicológica de desempenho que se tornou uma das ferramentas preferidas